Olha só gente, os acidentes que uma quebra de um disco de uma leixadeira provocam Fraturas, cortes profundos, deslaceração de membros e até acidentes fatais Você sabia disso? Olha só isso daqui, o disco foi lá no peito da pessoa Se você seguir com esse vídeo aqui, não sei se vai rodar, mas o disco está lá dentro Você vê que coisa horrível E outros acidentes aqui que se eu fosse rodando a gente ia encontrar muitos E normalmente eles acontecem por um único motivo Primeiro, a retirada da proteção que fica sobre o disco Segundo, a esmerilhadeira não tem os acessórios de segurança das esmerilhadeiras modernas Que é o kickback stop, que é como se fosse uma embreagem no disco que não deixa ele travar E aí ele não dá aquele coice e pega na pessoa E também o restart lock, que quando você tira da tomada e volta de novo a energia Ele não volta a funcionar se você não apertar o botão E também retirar a trava do gatilho Porque se ela cair por algum motivo, ela vai parar de funcionar É isso que você pretende Quando você não tem domínio dela, ela tem que estar desligada Então, essas são as dicas E aí você usar os equipamentos Você treinado na lixadeira Como usar a lixadeira Você sabia que tem o grau certinho para você usar? Você sabia que você não pode tirar o disco de uma máquina e colocar na outra? Porque são rotações diferentes e sentidos diferentes Então, compre sempre um disco que tenha aquela capacidade de fragmentar E não sair aqueles pedaços grandes voando Eu sei que é mais caro, mas eu acho que compensa Sua vida vale muito mais do que isso E os cordes são muito mais precisos Se você tiver um disco, é como exemplo, o Zip Cut Que é um disco moderno que tem essas características Então, se você gostou dessas dicas Compartilhe com quem usa lixadeira ou vai usar Ou amigo que você tenha que, porventura, faça algum trabalho para você Então, passe esse vídeo, compartilhe E lembre-se Precisa ser treinado Precisa ter equipamentos de boa qualidade E usar os equipamentos de segurança Os EPIs, as máscaras, as luvas, os aventais Não evitam acidente Eles minimizam a possível lesão Tá bom? E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz E nós fazemos Até o próximo vídeo Fique seguro Aí, Cláudio, eu estou aqui Nesse momento falando sobre segurança Com o uso de lixadeira, esmelhadeira, né? Então, o Cláudio vai se preparar Para mostrar para a gente Como que ele faz o trabalho dele A minha serraleria está na rua Darcy Costa Ano 74 A Piaí, São Paulo Aperte segunda a sábado A sábado, então Tamo junto Aí, já colocou o protetor auricular Vai colocar o óculos Isso Agora estou Aí, Cláudio Só uma dica para você Não sei se você vai adotar Mas sempre é legal colocar uma viseira Porque qualquer coisa Viseira facial, né? A facial Protetor facial Ah, tá Porque qualquer coisa que voe Não pega no seu uso Sim No seu rosto Mas vamos lá Vai lá E aí ele põe Você põe a luva de raspa Ou só usa essa mesmo? Uso essa Mas tem de raspa Depende da peça quente Tá, peça se estiver quente ou não Qual que é a posição A posição que você usa normalmente Para fazer Seria aqui Agora a pouco a gente já falou, né, Cláudio? Sobre a empunhadura Do canhoto Do destro Então quer dizer Você é destro Não sei Você mexe para a mão direito Então a empunhadura está correta Se fosse cortar uma peça Vou ter que inverter a lixadeira Isso Trabalhar aqui Exato Dessa forma Exato Caso houver um acidente Esse disco vai sair Para a esquerda Nunca para o seu corpo Para fora do seu corpo Sempre trabalhar aqui Beleza Muito bom Cláudio Obrigado, viu? Figurança é assim que se faz E eu faço Claro